E o mar soltou, soltou, noventa e ovelhinha soltou E o mar soltou, soltou, e o que uma ovelhinha soltou E saiu a brota, aonde saiu ovelhinha, aonde saiu a brota E saiu ovelhinha, e saiu a ü trabalhoทseat E o mar soltou, soltou, e o que uma ovelhinha Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé e o pastor vai te encontrar E o pastor chamou, chamou e a sua ovelhinha encontrou e o espírito E o pastor chamou, chamou e a sua ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé Pode ser céu, pode ser o ar, bate o pastor, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé e o pé Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha O que é isso? Sojamos juntos A salvação Jogamos juntos Jogamos juntos Ensaiando Me preparando Pra cantar lá Eu e você Todos os segundos Sojamos juntos Uma salvação Eu e você Sorrindo Sua vez saindo Me preparando Pra cantar lá Eu vou cantar Aquele lindo coral Quem é que vai cantar Aquele coral Eu vou cantar Aquele lindo coral Você também vai cantar Eu vou cantar Aquele lindo coral Quem é que vai cantar Aquele coral Eu vou cantar Aquele lindo coral Você também vai cantar Como é que vai cantar Como é que vai cantar Como é que vai cantar Eu sou lindo Eu sou lindo Só ensaiando Me preparando Pra cantar Eu sou lindo Eu sou lindo Eu sou lindo Eu sou lindo Aquele lindo coral Eu vou cantar Aquele lindo coral Aquele lindo coral Aquele lindo coral Aquele lindo coral Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu vou cantar aquele vitoral, o churro que vem aqui Lito, vitoral, vitor, vitoral Lito, vitoral, vitor, vitoral Lito, vitoral, vitor, vitoral Lito, vitoral, vitor, vitoral Lito, vitoral, 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 vitoral Atena! Portal dos Sinos